Olá, começa agora o seu jornal daqui desta segunda-feira 3 de outubro. Sejam todos bem-vindos e essas são as principais notícias de hoje. Tempo volta a ficar firme nesta segunda-feira em Santa Catarina. Praia Central de Balneário Camboriú terá chuveiros e lava-pés. Ainda jogador do time juvenil do Inbitudo é encontrado morto na lagoa de Ibiraquera. Detentos cavam buraco dentro do presídio regional de Balneário Camboriú. Assaltantes tentam arrombar caixa eletrônico em Itajaí. Velório de criança é interrompido por ordem da polícia em Itajaí. Auditores analisam licenciamento de prédios em Balneário Camboriú. Tudo isso e muito mais você confere agora em mais uma edição do seu Jornal daqui. Falamos do tempo no começo desta semana. Naquela semana, aquele tempo típico de primavera, situação recorrente na semana anterior, deve se repetir no decorrer dos próximos dias. Ricardo, agora em Santa Catarina. A previsão para esta segunda-feira é de um amanhecer frio, mas com muito sol e calor no decorrer da tarde. Temperaturas mais baixas novamente na noite. Pois é, a máxima pode chegar a 28 graus no litoral norte e 27 graus no Vale do Itajaí e extremo oeste. A mínima de 9 graus no Planalto Sul e 12 graus no oeste e litoral sul. Na Grande Florianópolis, os termômetros podem marcar de 18 a 25 graus. O tempo pode virar somente na quarta-feira. Mesmo com o dia ensolorado, a chance de pancadas isoladas de chuva e até trovoadas entre a tarde e a noite em todas as regiões, na data do dia 5. Praia Central de Balneário Camboriú terá chuveiros e lavapés. O prefeito Edson Periquito anunciou na última sexta-feira a execução do projeto da orla da Praia Central para instalação de chuveiros e lavapés para banhistas. Mas precisava, né? Segundo palavras do prefeito, começamos a obra na segunda-feira. Ele disse que é conforto ainda maior para moradores e turistas. O projeto contempla os 7 quilômetros de praia entre a Barra Sul e o Pontal Norte. Ao todo serão 60 pontos com dois chuveiros e duas duchas de lavapés cada. Isso significa que quem for à praia encontrará as duchas praticamente em cada 100 metros, explica também o Edson Periquito. E pra quem ainda não sabe, Balneário Camboriú é um dos maiores polos indutores de turismo, ou seja, endereço certo de milhares de turistas a cada ano. É importante que continuemos a equipar a cidade com o que há de melhor em infraestrutura e conforto, ressalta Edson Periquito. Atualmente a prefeitura também trabalha em outro importante projeto na Orla, que aumentará ainda mais a iluminação com eficácia na casa dos 77% contra os 28%, atuais notícias que a gente já deu por aqui. Exatamente. Segundo o secretário de planejamento de Balneário Camboriú, Aurí Pavoni, a claridade na praia deixará ainda mais bonita e segura. Luto no esporte de Santa Catarina, Ricardo. Coisa absurda. Jogador do time juvenil do Imbituba é encontrado morto na lagoa de Ibiracuera. Hélder Dorvalino da Cruz, 17 anos, morreu na manhã deste domingo na lagoa de Ibiracuera, em Imbituba, no sul de Santa Catarina. O jovem conhecido como Dida era goleiro da equipe juvenil do Imbituba Futebol Clube desde o começo do ano. Hélder teria voltado a pé de uma festa com os amigos e parado em uma ponte na lagoa para dar um mergulho, mas não voltou à superfície. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Garopaba, o resgate foi chamado por volta das 6 horas e 30 minutos e o rapaz foi encontrado morto no local. O jovem não tinha marcas de ferimento e a causa provável da morte seria por afogamento realmente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Laguna. O presidente do Imbituba Futebol Clube, Roberto Luiz Rodrigues, diz que o corpo será velado em uma capela da cidade de São Ludgero. Vamos agora às manchetes policiais. Detentos cavam buraco dentro do presídio regional de Balneário Camboriú. Depois de receber denúncias, a direção do presídio regional de Camboriú realizou neste domingo uma revista e descobriu que um buraco estava sendo cavado no pátio de sol da Galeria A. A estrutura possui cerca de 40 centímetros de largura e aproximadamente 80 centímetros de profundidade na diagonal. Os entulhos retirados da cavidade estavam amontoados no canto do pátio e eram escondidos por colchões. Segundo palavras do diretor do presídio, Leandro Cruel, nós iremos comunicar ao Departamento de Administração Prisional, o DAP, e depois resolver quais medidas adotaremos. Por enquanto, não conseguimos identificar os responsáveis pelo buraco. Pois é. Cruel explica que o buraco estava sendo cavado junto ao sistema de esgoto do presídio. A área ficará isolada até que a cavidade seja tampada. Durante a tarde e início da noite deste domingo, uma operação pente fino foi feita na Galeria A da unidade. Mas nada teria sido encontrado com os detentos. Assaltantes tentam arrombar caixa eletrônico em Itajaí? Pois é. A polícia militar de Itajaí prendeu no início da noite de domingo um dos assaltantes que tentou arrombar um caixa eletrônico durante a tarde em uma empresa de pesca da cidade. Os outros três integrantes do grupo conseguiram fugir pela mata e continuam sendo procurados. Homens armados invadiram a empresa e renderam a vigilante e os funcionários. Eles fugiram em um gol prata, levando vários objetos eletrônicos. Antes de saírem, usaram um maçarico para tentar arrombar o caixa eletrônico, mas não obtiveram sucesso. A PM perseguiu a quadrilha que seguiu no carro pela BR-101 no sentido Navegantes. O homem preso foi levado para a Delegacia de Polícia de Navegantes. Velório de criança é interrompido por ordem da polícia em Itajaí. O velório de uma menina de dois anos foi interrompido no final da tarde da última sexta-feira em Itajaí por ordem da polícia, Ricardo. O corpo da criança foi levado ao Instituto Médico Legal para ser submetido a uma necrópsia que indicará as causas da morte. A menina havia sido encontrada morta na madrugada de sexta-feira pela mãe na cama onde dormia. Embora o atestado de óbito indique morte natural, o Conselho Tutelar levantou suspeitas porque recebeu denúncias de que a criança vinha sendo agredida, que não teriam sido comprovadas. O pedido de necrópsia foi feito pelo delegado Fabrício Vlock, que aguarda o resultado dos exames para decidir se vai instaurar um inquérito para apurar o caso. O laudo deverá ser entregue pelo IML em cinco dias. Nós vamos agora a uma pausa para os nossos comerciais e voltamos em seguida. Venha conhecer o portal focado em fornecer contatos que possam gerar negócios, produtos e serviços da mais alta qualidade. Classificadosdaquim.com.br O site de classificados da sua região. Lavanderia Dimensão Lavagem de edredons e cobertores a partir de R$ 9,90 Lavagem de roupas em geral a seco e úmido Limpeza e hidratação de couro Retirada, lavagem e reposição de cortinas e tapetes Lavanderia Dimensão Um mundo de possibilidades Auditores analisam licenciamento de prédios em Balneário Camboriú Auditores da Fátima fazem vistoria para analisar o licenciamento de diversas construções em Balneário Camboriú e em municípios próximos. As visitas ocorrem a pedido do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que analisam denúncias de fraudes e licenças ambientais em construções. E se for constatada irregularidade, os responsáveis estarão sujeitos a embargos e multas, segundo a assessoria de comunicação da Fátima. A vistoria iniciou na quinta-feira e deve se estender pela próxima semana. E a equipe do TV Daqui esteve presente no último sábado em mais uma edição da Festa dos Amigos em Camboriú. Você confere agora algumas imagens dessa festa. A Camboriú está sempre de parabéns. Não só pelo dia maravilhoso que está fazendo hoje, mas se você vê a confraternização, a alegria das pessoas, isso mostra que Camboriú passa por um grande momento. Um momento de credibilidade, de amizade, as pessoas satisfeitas. Mas, acima de tudo, a gente não poderia deixar de prestigiar, até porque Camboriú é a cidade da nossa região que mais tem crescido hoje. A Luzia está de parabéns. Então, assim, Balneário Camboriú nasceu de Camboriú. É verdade. Então, nós estamos aqui hoje, muita gente de Balneário, a gente está já aí, o prefeito de Porto Belo estava aqui, a região toda prestigiando, porque com certeza é uma festa que vale a pena. A festa em Camboriú é de grande importância, né? Onde nós, uma cidade com raiz, uma cidade com a maioria da comunidade é nascida aqui, uma cidade que todos se conhecem, é importante esse reencontro. E, às vezes, a gente, até como político, nós ainda somos suspeitos em falar, né? Mas, às vezes, fica um ano que nós não vimos as pessoas aqui e nós reencontramos as pessoas aqui. E esse encontro é maravilhoso. A gente conta coisas do passado e é uma grande alegria isso, é muito importante para o nosso município. É muito importante a gente se reunir com os amigos, aqui a gente encontra todo mundo, aqui a gente encontra os amigos de antigamente, aqueles que a gente passa bastante tempo sem ver. Para a nossa classe é importante, a classe dos advogados, para a gente se reúne, é a oportunidade que a gente tem de estar se encontrando, de estar discutindo, de estar trocando ideia, né? E de fazer a nossa classe forte. Ei, você que está nos assistindo, que não conhece a Camboriú, venha conhecer, que tu vai ver uma cidade feliz por natureza. Um território de 211 quilômetros quadrados, 70% de preservação ambiental, toda uma natureza à sua espera, qualidade de vida, venha nos conhecer, venha ver ser mais feliz na cidade de Camboriú. Bonita festa, né, Ricardo? Grandes amigos encontramos, inclusive, né? Com certeza, se você quer ver essa matéria completa, clique no link que está aqui embaixo. E por aqui, nós deixamos o nosso Jornal Amanhã, a gente volta com muito mais. Um bom começo de semana a todos, TV daqui, a primeira TV online de Santa Catarina, até mais. Pois é, o mundo se vê aqui, tchau. 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 Tchau.